Oi meus amores, o vídeo de hoje vai ser sobre o super lançamento da Let Me Be, o Botox Pro Repair Esse garotão aqui, zero formal, derivado, oitava maravilha do mundo, sem cheiro, sem aquela fumaçada Aquele desconforto horripilante que a gente detesta, pois é, hoje eu vou te contar tudo sobre esse garotão aqui Vamos lá ver no detalhe Embalagem de 1kg, ele é branquinho, se movimenta dentro do pote, tá? Então não tem como eu virar muito, senão vai despencar tudo E tem um cheirinho que eu não sei te dizer do que é, tipo lembra uma maçã verde, algo do gênero Não tem nada a ver com cheiro de química, de alisamento, progressiva, nada disso É bem gostosinho O Botox Pro Repair da Let Me Be, ele também é chamado de Botox orgânico justamente por não ter formol, derivado, nada disso O conservante dele é o ácido lático Ele é uma química para redução de volume E eu sei que você tá aí pensando, mas Carla, qual é a diferença entre ele e a progressiva da Let Me Be? A durabilidade O Botox, ele dura um pouco menos do que a progressiva Ele é 100% compatível, não tem problema nenhum Você pode utilizar em cabelos relaxados, coloridos, descoloridos Mas é óbvio, é um produto de alisamento e redução de volume Requer sempre, é indispensável o teste de mecha e avaliação minuciosa dessa fibra capilar Como eu te falei antes, ele não arde, não tem nenhum tipo de desconforto Então é uma ótima opção para aquelas pessoas que querem dar uma reduzida no volume Mas que não aguentam ou que não querem de jeito nenhum aquela ardência, aquele desconforto do formol e dos seus derivados Eu vou agora te ensinar o passo a passo Não precisa de lavagem prévia porque ele realmente é passo único Você só vai lavar se você perceber que esse cabelo tá muito pesado De creme de finalização, de spray fixador, essa coisa toda Se não tiver, meu amor, aplica direto que não tem problema algum Caso você opte por lavar antes, seca 100%, tá? Então vamos lá, com o cabelo completamente seco você vai dividir testa até a nuca, orelha a orelha Separar mecha a mecha e vai vir aplicando o Botox Pro Repair da Let Me Be Deito isso você vai deixar o tempo de pausa, tá? Que vai variar conforme a textura do cabelo Em cabelos mais finos e loiras você vai deixar no máximo uma hora Nos cabelos mais resistentes e grossos você vai deixar até uma hora e meia Depois do tempo de pausa, enche a água por completo, não deixa resíduo E aí você vai secar 100% novamente, não precisa puxar a escova nessa etapa E aí você vai pranchar, essa é a sua hora de brilhar como eu sempre falo É a pranchada que vai garantir a redução de volume podendo chegar no efeito 100% liso Então ó, vem pranchando mechas finas até você realmente perceber que aquela mecha está completamente alinhada, selada Uma observação, em loiras você vai regular essa prancha para 180 graus Os demais cabelos você deixa lá em 230 e pranche muito bem Como esse cabelo já vai estar sem resíduo nenhum do produto Porque lembra que você vai enxaguar 100% Você não precisa lavar novamente Caso você deseje lavar, fica a seu critério Se houver alguma alteração da cor, você pode matizar no final sem nenhum problema Coloração também pode ser feita no mesmo dia Desde que o cabelo obviamente esteja saudável Então agora você já sabe, esse super lançamento da Let Me Be, o Botox Pro Repair Veio pra ficar Redução de volume podendo chegar no efeito 100% liso Sem ardência, desconforto, sem aquele cheiro horroroso Pois é meu mozinho, esse produto aqui ó, oferece pra gente Agora pra encerrar com chave de ouro eu quero te dar dois recados Primeiro, a Let Me Be não testa os produtos em animais Segundo, quer desconto meu mozinho Então ó, só utilizar o cupom CARLA10 Que você tem 10% de desconto lá no site da Let Me Be O link está aqui e também vai estar no box de descrição desse vídeo Se você gostou, dá meu like, se inscreve aqui no nosso canal Um grande beijo e até o próximo!